Música Olá, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam maravilhosos Quem disse que cabelo enrolado não dá pra fazer penteado bonito? Hã? É por isso que eu já estou com meu penteado aqui de cabelo enrolado Sim, meu cabelo tá todo enrolado E dá pra ficar com cabelo bonito Você não precisa alisar o cabelo Seu cabelo é enrolado, você pode sim assumir seu cabelo enrolado E caso seu cabelo for liso, você pode também mudar Você pode fazer um monte de coisa com seu cabelo O problema dos homens é achar que tem que usar sempre o mesmo penteado Sempre a mesma roupa, sempre a mesma maquiagem Não, a gente pode mudar, a gente pode ficar cada vez mais bonito E pode ficar diferente em diversos eventos, baladas e tudo mais Dessa vez o meu cabelo, ele tá aliso, né? Que eu alisei o cabelo E agora eu quero enrolar pra vocês o cabelo Eu peguei um Babyliss de 9mm Eu comprei na Banggood Aqui você aperta e você liga, ó Tá vendo as potências? Você consegue arrumar qual potência você quer Aí você que escolhe, você aperta de novo, ele desliga Ele é bem fininho E aqui vem um negócio que você aperta e aí abre onde você encaixa seu cabelo Tá vendo, ó? E o melhor, sabe aquela, aquele gororoba de fios que fica quando a gente vai fazer chapinha, Babyliss no cabelo Porque não é rotacional o Babyliss ou a chapinha? Então, aqui não tem esse problema, ó Você consegue rodar só mexendo através daqui, entendeu? Sim, você não vai ter muita bagunça com o seu fio Você consegue mexer à vontade quantas vezes você quiser E demorou em torno de um mês pra chegar aqui pra mim Não fui taxado, foi bem tranquilo E o bom dele é que ele é super fácil de fazer E pra nós homens, que a maioria tem cabelo curto Acaba tendo que ser menorzinho mesmo Quanto mais grosso, mais difícil de pegar o cabelo Quanto mais fininho, mais fácil de pegar o cabelo Se você quer aprender esse penteado aqui, ó Gente, olha esse cabelo, cata isso É só você deixar o seu gostei aqui nesse vídeo Já se inscreva aqui no canal pra não perder mais nada E bora assistir o vídeo Vem! Então vamos começar Vocês estão vendo, né? Eu sequei o cabelo pra baixo É super fácil Você vai, pega o secador, seca pra baixo, né moço? Como você acha que não seca o cabelo? Não preciso nem ensinar Olha o tamanho dessa espinha, parece um furúnculo E agora você vai pegar um ali, um... Qual é o nome? Living Não é o livinho, tá querido? Eu sei que você é safado, já queria o livinho Mas no caso é o livinho mesmo Pra gente proteger o nosso cabelo do calor Tanto do secador, que eu já tinha passado um pouquinho antes Quanto da chapinha também, tá? Aí você acaba protegendo No caso é nem chapinha, ó bicha burra É a babyliss que vamos usar nesse vídeo Aí você vai pentear seu cabelo pra baixo Essa é a babyliss que eu estou usando de 9mm Super prática pra gente que é homem Tem cabelo curtinho E agora você vai pegando E vai tendo muita paciência Porque demora um pouquinho sim, tá? Não vou falar que é uma coisa rápida Paciência E ó, calminha, calminha, calminha Faz primeiro toda a parte de trás Depois toda a parte do meio Depois toda a parte da frente Vai indo aos poucos Porque senão vai ficar um monte de bagunça de cachos E vai ficar bem feio Não vai ficar legal Você pode deixar em torno ali de 5 segundos A 10 segundos, tá? Com o babyliss no cabelo E ele vai ficar cada vez mais bonito Quanto mais tempo, mais enrolado Quanto menos tempo, menos enrolado Olha, eu gostei desse cachinho aí Eu deixei bem pouco tempo, vocês viram? Bem pouco tempo foi a mais também Bicha burra, não dá nem falar do áudio Agora a parte da frente Vamos fazer ali Bem facinho Não tem segredo Não tem segredo mesmo Na verdade, antigamente até tinha, né? Porque eu já queimei essa testa Até não querer mais E eu pegava e queimava a testa Até não querer mais O importante de passar o limbo no começo Senão suas pontas vão ficar todas Demônio Então tem que passar no começo, hein? Ó, como vocês estão vendo Tô parecendo a Maisa Quando fazer aquele programa da SBT, né? Cabelo todo enrolado Tô em onhoi Mas não se assuste Que depois a gente vai soltar Vocês viram o que eu prendi na lateral? Tá vendo? Pra ficar todo encaixado pra dentro também Que a ideia é não deixar nenhum fio liso Todo enroladinho Como ficou todo enrolado A gente vai pegar um pouquinho de pomada Eu vou usar o Charmin Eu sou apaixonado Eu peguei o extra forte Pra que dure mais ainda esses caixos Caixos Da onde eu tirei caixos Que não existe É caixos mesmo E você vai espalhar nos dedos E vai dando uma coçadinha Não solta muito esses caixos Porque senão vai ficar todo armado Se a gente soltar bastante o caixa Ele fica muito armado o cabelo E a ideia não é soltar muito É deixar mais definido Porém com uma fixação maior O segredo é agora você ficar puxando os fiozinhos E você ir modelando mesmo o seu cabelo E arrumando esse penteado Tem que ter paciência Porque cabelo enrolado é um pouco enrolado de um lado Um pouco enrolado do outro Então tem que ter paciência e puxando os caixinhos Eu deixei um pouco na parte da frente Que eu acho que fica super bonito E ficou bem definidinho Eu vou usar um laque Esse daí é o extra forte Porém de efeito mate Que não vai ficar bem molhado o cabelo Vai ficar bem sequinho Então eu abro ali a região E espirro de dentro Tá vendo? Espirro dentro E vou dando uma arrumadinha ali Com o meu próprio dedo E esse é o resultado final O cabelo ele fica super bonito Fica todo cacheado E parece realmente que é natural Não parece que eu peguei babyliss e fiquei fazendo Ficou muito, mas muito legal E você que tem cabelo enrolado Pode sim usar e abusar do seu cabelo enrolado Ou se tiver cabelo lido Você pode usar sim E abusar do cabelo enrolado também Muito facinho de fazer Eu sabia que você ia aprender muito fácil Sério Se você não tiver babyliss Dá pra fazer com chapinha fininha O importante é assim Você improvisar O importante é você fazer Entendeu? E ai Fica muito lindo Sério Eu gosto do meu cabelo assim Enroladinho Bem bagunçado Olha Esses tonhãoezinhos Bem cheios de cachinho Na caixola E toim Toim, 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 toim Não, deixa eu ver Nananananana Cachoeira Vem me molhar Juá, juá Gostou! Se você gostou desse penteado Já vem aqui embaixo Clica em gostei Pra poder ver se você gostou Aqui nos comentários Eu quero muito saber a opinião de vocês Se vocês gostaram desse cabelo Se vocês já fizeram Ou se fizeram depois desse vídeo E comentar o que acharam Tá bom? Tô lendo tudo aqui E respondendo vocês também As minhas redes sociais Vão pra aqui embaixo Como de costume A gente fica mais perto Tem aquele contato super gostoso Principalmente no store do instagram Eu posto um monte de coisa 24 horas por dia Praticamente Se você viu O vídeo avulso pelo youtube Não é inscrito no meu canal Para de ser bom menino Já vem aqui embaixo Clica em se inscrever E se tiver pelo celular Não tem problema Espero acabar esse vídeo Vai aparecer uma tela preta Com a minha foto no meio É só clicar em cima Já vai estar inscrito no meu canal Não vai perder mais nada E vai ficar por dentro de tudo Fácil, não é mesmo? Então, muito obrigado a todos Ah, aqui na descrição do vídeo Tem o link Da onde eu comprei Essa babyliss E até a próxima